Se não ganhar, continua sendo nós. Então, eu tô torcendo pra que ganhe. Pô, era meu dia de folga, aniversário do meu filho, eu tô tomando chopp e o macaco começa a... Mas por que você não perguntou pro Ronaldo dos três que tá vestido? Eu perguntaria. Mas isso aí eu acho que é uma leitura de pontuação mesmo, hein? É? Tá faltando vírgula pra ontem. Eu acho que é mais que a de ontem. Pode falar uma coisa? Não pode. Você podia ter me chamado, hein? Para, para. Pô, você podia ter me chamado. Eu tenho família, cara. Eu também tenho. Você acha que eu não tenho família? Os caras me chamam, às vezes, os que já estão bêbados, né? Me chamam de Djalma, que eu dou... Ah, para, cara. Porra, por isso que eu falo... Tava tão bem a entrevista. O cara manda pergunta, evidentemente eu não leio, que eu não tenho... Eu acompanho o seu canal, eu já sei como é o pessoal. Então me poupe dessa parte. É que eu não acompanho, eu tô falando pra mim pra ver se eu... Neto, Carlos Alberto, Vampeta, Paulo Nunes, Djalminha e Edmundo. Que que é isso? Isso é o Ale Oliveira Responde, jogador raiz. Aquele jogador zica, pica do universo. É o Ale Oliveira Responde, muito especial. Não é especial, é muito especial. Porque só tem os polêmicos, só tem os... Coisa linda! Então solta aí, DJ! Pessoal, parabéns, a entrevista tá indo muito legal. Mas eu vi que vocês não tão comendo, né? Eu posso pegar um pastelzinho? Não, pode pegar não. Não, pode pegar não. Não, pô não. Compra, paga, vai tomar no cu. Vai te fuder também. Vai te fuder também. Eu lembro, lembro como se fosse hoje. Hoje os jornalistas não podem nem entrar no campo, né? Só podem fazer entrevista na área mista. Na zona mista, lá. Na zona mista. Cara, eu ficava me policiando pra acabar o jogo longe dos jornalistas. Pra dar tempo de eu... Contar até dez. Contar até dez e me preparar pras perguntas. Pra não falar de cabeça... Por quê? Porque era acabar o jogo, dava o apito final, o cara já tava aqui com perguntas. E aí você tá corpo quente, tá puto, enfim. Fala mesmo. Aí você fala mesmo. Mas você não pegou entrevista no vestiário, né? Peguei. Pegou? E peguei mulher no vestiário. Não, pegou mulher no vestiário dando entrevista também. É... Não, peguei mulher entrevistando jogador no vestiário. Ah, mas pra você você ficava no Botafogo, pra você no vestiário então... Pra mim era... O pessoal nem via, mas tinha uns... Tinha. Uns negócios grandes. Biel Costa. Velho Vamp. Quando você deu a cambalhota em Brasília, você já tava pensando em fazer isso ou saiu na hora? Não, saiu na hora. Biel, a gente veio bebendo do Japão até aqui. E a fita é o seguinte, lá em cima, se você toma um copo desse, vale por três. Então... Isso vale por três. Se eu tomei cinquenta... Na altitude, você... É. Um copo vale por três. Então quer dizer, se eu tomei trinta litros, valeu noventa. Ah. Então quer dizer, do Japão até cá, o couro veio comendo lá. Eu tava na classe executiva, fui pra classe econômica. Fiquei com o pai do Luizão, com o pai do Rock Junior, com o pai do Galdano, alguns amigos. Onde tinha alguém bebendo, você ia ficando? Brasília, eu cheguei pronta daquele jeito. E saiu esporadicamente, não foi nada contado. Foi na hora ali, eu digo, ah, vou dar uma cambalhota aí, uma homenagem ao Louco, que é um amigo nosso lá de Dayatuba, que sempre chegou cumprimentando a gente dando cambalhota. A primeira treta em campo? O Junior Umbaiano. Ah, não. Sério. No mesmo time, acredita? Mas na base? Ah, não, não foi no mesmo time, não. Não, profissional. Foi noventa. Noventa. Noventa ou noventa aí? Umbaiano. Exatamente. Eu só arrumava problema com os caras que... sabe que hora que foi a treta? É. Peguei a bola nele e ele... Como é que é? Eu que tava no time reserva que tava puto ou é ele que tava? Um dos dois. Não vou me lembrar quem que tava puto. É. Eu acho que era eu. Fui pegar a bola e ia pra cima dele, pra drible, pra drible, pra drible e ele me fez uma falta. Falei, tu é ruim pra caralho, rapaz. Eu acho que é ele que tava no time reserva. Por isso que tu tá no time reserva. Ele falou assim, aé, Paulo Nunes. Eu falei, é, pô. Fui para a área, escanteio. Ele largou a bola. O Marcelinho foi bater o escanteio. Ele simplesmente abdicou. Ele esqueceu, virou para mim. O último momento que eu lembro foi quando a mão dele estava chegando aqui. Aí eu acordei 50 minutos depois na maca com o olho desse tamanho. E ele do meu lado falou assim, vai passar, bico, vai passar. Isso que vocês eram amigos. Irmão, bó. Aí não sei quem machucou, tal, tal, tal. Estou na escola fazendo uma prova de matemática. Sou bom de matemática para caralho. O Roger também, o Casagrande também. Também, porque ele tudo já viu. E aí me liga um retardado profissional. Aí, porque eu não tinha celular também. Era difícil me achar. Aí a professora, pode ir embora. Eu falei, ué, nem terminei a prova ainda. Não, não, vai que você vai jogar no profissional amanhã. Era um jogo contra o Flamengo. Pô, o Flamengo com o time massa. A Kirson, Felipe, Maestro. O que é o Felipe? É, Júlio César, Beto Cachaça. Fernandait, o time maneiro, né? Caralho. O cara fazia culto na concentração. E aí, fui para o jogo. Nessa época, eu ganhava R$ 850. Acabei com esse jogo em 11 minutos. A gente estava ganhando de 3 a 0. Fiz um dos gols. No outro dia, meu salário aumenta de R$ 880.000. Aí, eu te pergunto, me prepararam para isso? E como é que depois desse feito, o mundo quer que eu tenha educação e que eu me comporte bem? Aí é sacanagem. É, de um dia para a noite. Não dá. Então, assim, as pessoas têm que compreender que os erros que eu tive foram compatíveis à preparação que eu tive. Hoje, o futebol tomou uma proporção. Porra, o jogador da seleção brasileira hoje, cada um tem seu container. O seu material. Cada um com o seu personal. Não tinha nada disso. Se eu jogo hoje em dia desse jeito que ele está aí, é que eu não gosto de falar as coisas que eu penso. Se eu falar tudo, fodeu. Qual é o nome dele? Lander. 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 Se a gente estiver atrapalhando aí, você só avisa para mim. Qual é o nome da irmã? Hã? Da irmã. Da irmã dele. A irmã? Flávia. Flávia. Oi? Te amo. Não. Te amo como ser humano. Desculpa. Ó, esse é o Ale Oliveira Responde. Então, você põe a música aí de craque porque o Neto está com a gente, pô. Não do Pabllo Vittar e nem fuderam, né, velho? Não sei se eles colocam, porque eles pipocam, pô. É. Mas tem, você sabe que tem o meio, a calcinha do Pabllo Vittar, aquele que prende bem a bola. Pô, e ele prende a bola e tem uma rola desse tamanho, já viu? É uma fadeira. É um pacote, né? Porra, não que eu tivesse um pau daquele. É uma coisa bonita. Quase um tripé, eu acho. Se eu tivesse um pau daquele lá, eu ia ser aquele fotógrafo, o Bob. Ó, o Mauro Kel, além do Vampeta, quem era o jogador da seleção de 2002 que mais quebrava no Danone ou no Tang? Dida, toma mais que todo mundo, um camelo pra beber. O Belete já foi mais guerreiro, mas tá mais tranquilo. Cafu, capitão também quando embala. Aí Roberto Carlos e Júnior, a lateral esquerda, todo mundo toma. Aí é briga de cachorro grande. Lateral, vou vir na alma. Aí eu vou pra zaga, né? Edmilson, pastor da igreja. Toma também um vinhozinho, então. Lúcio, toma um vinhozinho. Roque Júnior, adora um vinhozinho. O Poga, toma vinho e toma tudo, Andes e Poga. Aí vamos pro Mecampo. Gilberto Silva, mineirinho. Cachaça, crepes, também toma muito. Ricardinho, toma um vinhozinho. Cacá, era da igreja, agora tá um raio. Ronaldinho, moleque, não toma nada. Tá um raio, um raio daqueles... Nossa, mano. Com trovoado e tudo, vem tudo junto. Ronaldo Fenômeno, esse que bebe mais do que todo mundo junto. Luizão, meu Deus do céu, só toma cerveja, mas é um... Edilson, bebe nada. Nada, 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 esse não toma nada. E volta, não tá tomando mais nada, parou mesmo em geral. Denilson, nossa, depois de ficar tanto tempo na band, aprendeu com o que? Com a Renata Fan? Tá um raio. Fã aí, tem mais, tem mais, tem mais. Quem aí da seleção fazer os 23? Ah, Júnior Paulista, esqueci, meu parceiro Júnior Paulista. Toma pra caramba não também. Ó, a primeira lembrança do futebol... O que que é lembrança de Aparecida? Primeira lembrança, tipo, isso que eu ganhei aqui, esse negócio assim, não? É, não sei, cara. É um caneco da cidade? É. Primeira lembrança do futebol, vou falar. Eu entendi o que que ele quis dizer. Eu não. Eu entendi. Ainda bem que você entendeu. Ele entende porra nenhuma. Não, não, a primeira lembrança que eu tenho no futebol foi quando eu fui treinar na Gávea, no Flamengo, e vi o meu único e eterno ídolo, Zico. Absurdo. Tremia na base mais que tudo. Aliás, até hoje, né? Quando eu fico perto dele, eu fico tremendo, é absurdo. Alan Castro. Pergunta pra ele se acha melhor... Ah? Não entendi. Se ele acha que seria melhor... Ah? Agora que eu confundi mesmo. Pera aí. Você sabe ler mesmo? Às vezes, quando junta. Eu tive proposta do Flamengo, quando eu voltei da Alemanha pro São Paulo. Mas vou te falar a verdade. O Flamengo era uma vaga dessa época. Era ruim. Porra, muito ruim. Difícil pra trabalhar. Difícil. Hoje, nesse mel aí, eu queria, mas aí eles não me quiseram. Você acha que eu não vou querer? Sou burro. Mas você gosta do Flamengo? O Flamengo foi o meu time. A minha primeira paixão foi o time que me incentivou a gostar de futebol e querer jogar futebol. Só que hoje, no Rio de Janeiro, eu tenho muito respeito pela torcida do Vasco. Inclusive, as pessoas toda hora deturpam isso. Porque me viram outro dia cantando o hino do Flamengo aqui. Mas eu cantei o hino do Vasco, do Botafogo, do Fluminense, do São Paulo, do Raio que eu parco. E aí, só que os sensacionalistas de plantão gostam de avacalhar com a minha vida. E eu não dou oportunidade pra esses caras. Toda vez que eu falo, eu falo o seguinte. Eu fiz uma analogia com os clubes do Rio que eu joguei. Tá. Quer saber? Quero, lógico. Isso aí é de autoria minha, tá? Tá, lógico. Fluminense, minha mãe que me pariu. O Vasco, foi a mulher que eu me casei. Inclusive, meus filhos nasceram no Vasco. Botafogo foi uma fé que eu tive rápido. E o Flamengo, o que tu acha? Eu acho que foi aquela... É, tipo... Gostosa que eu não comi. Agora quem deu uma baixada foi você. Eu já falo uma capa de... Eu também não tenho isso, porra. Fala que é uma capa de remista que você não pegou. É, foi isso. Você gostaria, mas não rolou. Não teve... Já foi. Tá bom. Mas eu não sou grato ao Flamengo de nada, porque o Flamengo nunca me deu um real. Nunca matou a minha fome. Quem matou a minha fome foi o Botafogo, Fluminense e o Vasco. Tá. Mas se você tiver que cantar um hino hoje... Fala só. Vai no karaokê de... Fluminense e Vasco. Você vai nesse? Fluminense e Vasco. E eu sei dos dois inteiros. Pede pro Djalma contar a história da Blitz em Corunha, se eu não me engano. E o que ele tentou fazer pra se livrar dela. Teve essa história aí. Caramba, essa história aí foi o Denilson que me caguetou. Tava eu e o Denilson lá. O Denilson foi jogar em Corunha, né? Ele tava no Betis, aí nós jogamos lá, Corunha e Betis. Aí depois do jogo nós saímos. Fomos pra boate e tal. Lógico, bebemos ali um pouquinho e tal. Pra dar uma soltada, né? Aí na hora de ir embora, o Denilson ia dormir lá em casa. Na hora de ir embora, eu tava indo pra casa e... Tava uma Blitz, cara. Da... Da... Da lei seca, mais ou menos, assim. Pô, e tinha uma entrada pra esquerda, numa rua esquerda. Eu entrei pra rua esquerda. Só que... Acho que avisaram lá na frente, né? Eles viram saindo pela rua e avisaram. Quando cheguei lá perto de casa, tinha uma outra Blitz. Aí a polícia me parou. Lá, Corunha, pra variar, chovendo, né? Chove muito naquela cidade. É maravilhosa, mas chove muito. E aí, pô... Assopra aqui, tem que assoprar. Aí eu comecei a dar uma enrolada e dei uma volta. Eu comecei a beber água da chuva pra... Pra ver se dava uma abaixada, né? No álcool, né? E o Denilson tava me olhando e falou assim, O que você tá fazendo aí, pô? Falei, não, tô bebendo água. E pra quê? Eu falei, não, pô, a mulher tá mandando eu assoprar aqui Pra abaixar um pouco. Puta que... Porque diz que bebendo líquido, baixa um pouco. Eu tentei beber uma água da chuva, pô. Puta, mas precisa ser um temporal, pelo... Não, mas tá chovendo bem. Bem. Pegando chuva. Vódica, que eu tô ficando emamado, velho. Falar merda pra caralho, Cascado. Você sabe o que você fala aí, você me convence, Antônio. Pergunta pra ele sobre as guerreiras que ele levou em Paris, na época do Paris Saint-Germain. Ficaram um mês lá e não fizeram feijão. Ah, o Neymar é fichinha perto de nós que foi. Joguei Brasil e... Convocado, Léo, treinador. Eliminatório de 2002. Brasil e... E Colômbia. Isso foi uma quarta-feira, 15 de novembro, feriado à tarde. Eu peguei o voo quinta-noite. E eu tinha direito a 10 passagens executivas e eu trocava por econômica. Levava umas guerreiras. Claro. Eu falei, pô, Paris, quem não quer ir? Lógico. Cheguei no aeroporto, encontro o Paulo Coelho, o Galvão Bueno. E eu tô com essas meninas. Falei, não fala comigo, faz de conta que não tá comigo, porque o Brasil jogou mal pra caramba. Ontem, depois vai dizer e tal, vai pegar mal e tal. Embarcamos. O Galvão olhou e falou, pô, quanta mulher bonita, cara. Tinha umas seis, né? Quanta mulher bonita de Goiás, pô, deve tá tudo indo pra Paris, né? Paris, capital da moda, vai tudo desfilar lá. Mentira, tá tudo comigo. Beleza, eles embarcaram, classe econômica, eu vou pra classe executiva. Eu vi ando, uma corda, chegamos lá no chale de Goi, estamos lá em Paris, embarca todo mundo, vai pra Estrela pra pegar as bagagens. Só que quando você vai pegar as bagagens, é todo mundo igual, não tem separação. Classe econômica, executiva. As meninas falam, patrão, 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 onde é que pega as bagagens? O Galvão Bueno olhou pra mim e falou, é, vem desfilar em Paris. Coisa mais linda, hein? Isso é coisa de desfilar. E aí, ficaram lá comigo, aí vem a história de, eu digo, sete mulheres, tudo lindos de Paris. Eu ia pra Pite Sapino, Champs-Élysées ali, Arco do Triunfo, Obelisco, vamos ver os quadros, vamos pra Malmata, vamos ver os quadros de Monalisa. E eu morava num condomínio de embaixador. Pô, eu olhava assim, esses meninos aí, cediam o cigarro, usava o isqueiro, usava o meu bar, a minha cozinha, não fazia fazer, eu digo, gente, pelo amor de Deus, alguém sabe fazer uma comida aí, vamos, pô. Aí as meninas falam, patrão, tamo em Paris, Paris é Paris, eu digo, é, tá bom. Aí vem essa história do filho. É isso que todo mundo viu, agora na hora de fazer o feijão. Pede pra ele contar o caso da cerveja pro macaco. Isso aí viralizou de um jeito, cara. Mas eu não sei, tem uma história? Tem uma história. A história começa um pouco com ingenuidade, eu diria. Foi aniversário de um ano do meu filho, né? Isso faz 20 anos. Cara, hein? Ele vai fazer 21 anos agora. Foi aniversário de um ano do meu filho, na quinta-feira, que era o dia da folga. Na quarta-feira nós jogamos em São Paulo contra o Corinthians. O jogo foi 4x2 pro Vasco. Eu fiz dois gols, dois belos gols até, no ano de 99. Arrebentou. E aí, na quinta-feira, era folga porque era aniversário do meu filho. A imprensa toda foi até a minha casa. Morava numa boa casa, antes da mulher tomar. Aí eu morava numa boa casa. E tinha uma assessora de imprensa, muito amiga minha, não era minha assessora de imprensa, e muito amiga da minha ex-mulher. Fez uma festa de circo. Ela era assessora de imprensa de um circo e fez uma festa de circo pro meu filho. E aí eu atendi toda a imprensa e eles pediram, pô, a gente pode entrar pra fazer umas imagens? Ah, pode. Eles entraram e aí me deram o macaco no braço. Na outra mão me deram o chope. Pô, era meu dia de folga, aniversário do meu filho, eu tô tomando o chope e o macaco começava. Fazia assim pra mim. Aí eu perguntei pro cara do circo, pode dar? Ele falou, pode, pô. Ele, ele... Não tá dirigindo, pô? Ele, ele tá acostumado, não sei o que. Aí eu dei a cerveja e aí vieram as fotos, as filmagens. Mas isso te deu problema ou só repercussão? Muito problema, muito problema. Que o negócio dos animais? É, a Sociedade Protetora dos Animais me processou. Eu fui julgado a revelia, porque eu não sabia, tinha sido em um outro estado. Rapaz, isso me deu dor de cabeça, fui até Brasília e aí eu tive que... Até o planeta dos macacos. Não, quase. Pergunta pro Paulo Nunes sobre a resenha da balada com o Marcão e as duas mulheres, que o Marcão pipocou. Eu não sei essa resenha. Cara, essa... Eu posso falar assim, o Marcão fala que... O Marcão, né? O Marcão é bocudo pra caramba. É, falador. Pô, é o seguinte. Tô eu, depois do treino, e uma loura lá de Porto Alegre. A gente tá na missão do... Ótimo profissional. Profissional. Nível intelectual absurdo. Primeiro nível. Primeiro nível. Outro, como diz o Bruno Henrique, outro patamar. O Marcão, eu olhei pra todo mundo assim, todo mundozinho, né? Casado, não podia ir. O Clebão, casado, não podia ir. Jurombaiano, casado. Todo mundo pego. Casado com três mulheres. Porque o Jurombaiano tinha três mulheres sempre na vida. Aí eu olhei e disse, o Marcão do meu lado, né? O Marcão, eu falei, Marcão. Porra, duas meninas aí de Porto Alegre, vamos pro W Bia, lá em São Paulo. Vamos pro W Bia, vamos curtir hoje. Porra, vamos, tá precisando do teu puto. Aquela manjeitão do Mariano. Tô puto, tô treinando pra caramba, não tô jogando. Tô puto. Aí eu vamo embora. Cara, quando eu chegamos, vocês acham que não é? Quando desce a loura, vocês acham que não é? Um metro e setenta e oito, aquele cabelão, um saltão de branco. O Marcão falou, o que é esse? Esturei. Que nível é esse? Ele falou, Luiz. Esturei. Vem a do Marcão atrás, uma baixinha, gorda desse tamanho. Aí ele falou assim, ah, aí você vai querer que eu fique de mão dada com essa menina. Falei, amiga, amiga. Quebra a minha hoje, que outro dia eu quebro a sua. Depois a vida vai te recompensar. O Marcão ficou assim na balada a noite inteira. Não olhava nem pra menina. Falei, porra, Marcão, conversa com a menina. Conversa, conversa é o caralho. Aqui, essa aqui é a que eu tenho curiosidade. Vicente Henrique, como foi na época de São Paulo que você dava uns minhasche com o Didico? Porra, o Didico é terrível. Esse é forte também. Os minhasche com ele não dava, na verdade. Eu até tentava me esconder, mas, porra, o homem chega no lugar. Você era o parceiro dele lá? É. Até hoje, né? Tipo Deus e Lúcifer, né? Andavam no lado do outro. Aí expulsaram a gente do paraíso. Na verdade, só foi o Lúcifer. Aí o São Paulo me mandou embora e eu vim Botafogo. E ele ficou lá. Mas vocês eram o... A gente sempre se encontra aqui, a gente sempre está junto. E é outro moleque, assim, que é especial, um querido. E as pessoas julgam muito ele. E é um cara que não leva satisfação para ninguém. Ele atingiu o nível que ele quis financeiramente e futebolisticamente falando. E, cara, o cara se acha no direito de não jogar mais. As pessoas têm que respeitar isso. Claro. E eu sempre costumo dizer para as pessoas o seguinte. De longe, tudo é bonito. Alguém sabe do que ele passa no dia a dia? O que está de perto? Então eu sei o que ele passa e eu nunca vou falar porque é a vida pessoal dele. Como eu também tive problemas na minha vida pessoal, que o jogador vira um produto e ninguém quer saber como ele funciona. Como ele dormiu à noite, como ele passou a semana... Tem que jogar bem todo dia. Exatamente. E tu não joga bem, tu é massacrado. Agora, qualquer trabalhador de qualquer empresa, se tiver com algum problema, tu pede uma licença, vai cuidar do que tem que cuidar. E depois não... E se tu chega para o treinador, eu estou com problema, eu não vou jogar. Isso. Aí fodeu. Qual foi a melhor cavadinha que você deu na night? Isso no tempo que você estava vivo. Isso aí é coisa que estamos falando de 20 anos atrás? 15. Você ficou muito tempo na Espanha. O Guga. É o Guga, né? É, o Guga Matisse. O Guga, o negócio é o seguinte, foram tantas cavadinhas boas... Tantas. Pô, fazer o quê? Eu tenho que responder a verdade. Você quer que eu minta? Não, fala o que você... Quer que eu minta, tudo bem. Você que fala. Porque é difícil lembrar melhor. É igual o gol, igual o lançamento, não tem o melhor. Todos foram bons. Mas foram muitas cavadinhas que deram certo. Ok. Só que diferente do futebol, na night teve cavadinha que eu errei. Errou? É, ué. Não é só vitória, não. Mas jogando eu não querrei cavadinha, não. Não, isso aí eu já sei. Do jogando eu já sei. Eu não sei do não jogando. Mas vamos entender o seguinte. Foi quanto tempo de Espanha? Sete anos. Sete anos. Então, ali o auge foi na Espanha, podemos dizer. Sim, sim. E aí, a night espanhola, ela é quase igual ou parecida ou ganha do Rio de Janeiro? A night é boa quando você está bem. Ah, isso é a melhor resposta, cara. Quando você está bem, qualquer night é boa. Exatamente. Quando você está por baixo, você pode estar em qualquer lugar que a night fica ruim. Futebol tem muita vaidade. A televisão tem mais vaidade que futebol? Muito mais. Acho que todo mundo tem um pouco de vaidade. Mesmo quem não... É, sim, vai. Vou dar um exemplo, vai. Querer se vestir bem. Tem a vaidade de querer estar em um lugar legal. Ter coisas que você não tinha. Você tem a vaidade de querer conquistar também. Essa vaidade eu acho que é do caralho. Eu acho que essa é uma motivação pra gente. Mas a vaidade do mal, ela impera assim, de uma maneira assim... Quem quer derrubar o outro... Essa vaidade é uma vaidade muito desleal. E na TV tem muito. Muito, muito. Não só na minha, como na sua também. Não, eu fui mandado embora por causa disso. Eu sei, o que fizeram com você foi uma sacanagem. Obrigado. Foi uma falta de consideração, não com você, com a tua família. Porque a gente aguenta a pancada. Agora, imagina as suas filhas, imagina a sua esposa, seu papai, sua mamãe, seu titio. Quem ama você, quem tá do seu lado. Quem conhece você. Meus amigos. Seus amigos falam, pô, mas caralho, que porra é essa? Mas como que fez? Até porque não tem nada a ver o que falaram de você. É, graças a Deus. É só ver a sua vida. Graças a Deus. Não, é só ver a sua vida com quem você é casado, com quem que é. É isso. Certo? Então tá. E essa vaidade vem muito da falta da pessoa também não ter a competência. Que você tem, que eu tenho, que ele tem, que ele tem. Aí vem em cima a coisa que é pior do que é a vaidade, que é a inveja mal. A inveja má. Então qual que é a inveja? Pô, eu quero que não dê audiência ao programa dele, pra ele se fuder, pra ele ser mandado embora, pra tomar o lugar dele. E muitas vezes nem vai tomar o lugar. Não vai. Puta, eu quero que ele fale uma coisa errada. Ah, eu quero que o outro não sei o quê. Eu quero que... Não, pô, não pode ser assim, cara. Só que no futebol é diferente. Vamos supor, você jogou futsal, você foi meio esquerda, né? Do lado esquerdo. Tá, vamos lá. Aí eu sou seu reserva. Eu nunca vou te trair no futebol. Se eu sei que você é melhor que eu, cara, eu vou ficar, mas eu vou pra outro lugar. Eu não vou te trairar pra tomar o seu lugar. A verdade da bola ali. Isso, porque a verdade da bola tá ali no campo, no treino, nos jogos, entendeu? E agora na televisão não, cara. A televisão é crua. Manda ele botar pra gelar. Baixa aí, ô sacana. Você não tá vendo que eu tô gravando não, ô filho de uma puta. Ô, meu irmão, você tá vendo que eu tô gravando essa porra aqui não? Que maconha essa que você fuma, hein? Porra! É, vagabundo. Toma essa dura aí. Meu parceiro. Se ele se arrepende de ter ido pro Corinthians, ou... Ah, o que você se arrepende mais? Pô, tô ruim, hein? Tem uma... Mas isso aí eu não acho que é uma leitura de pontuação mesmo, hein? É? Tá faltando vírgula, ponto. Eu acho que é mais que a de ontem. Ó, pode falar uma coisa. Não pode. Você podia ter me chamado, hein? Para, para, para. Pô, você podia ter me chamado, hein? Eu tenho família, cara. Eu não posso pagar a pessoa. Eu também tenho. Você acha que eu não tenho família? Calma. Vamos voltar. É, 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 Titev. Etienne. Etienne. Sant'Etienne. Sant'Etienne, galera, profa. Ah, Sant'Etienne, parabéns pelo trabalho aí na Liga Francesa. Fala ali, fiote de Jabulani. Pergunta pro diabo loiro do que ele se arrepende mais. Ter ido pro Corinthians ou ter entrado na fazenda ou reala-te? Cara, eu torci. Eu vou te falar uma coisa. Mas votou alguma vez? Não votou, né? Torcer, torcer sem votar, não adianta. Votava? Você tá louco. Como é que foi a fazendinha? Você tava lá de boa. Fazendinha ou é a fazenda? Não, fazendinha. Fazendinha, é. Foi a imagem aí da fazendinha com o Paulo Nunes. Não. Foi segura. Você tava lá de boa, daí tocou o telefone. Não, a fazenda foi assim. Já era a terceira vez que eles tentavam me levar. E aí eu sempre pedia lá em cima, lá no alto, porque eu tava em uma relação também. Eu tava namorando e aí eu pedia um valor alto e eles não aceitavam. Isso aí não dava. Não dava. Aí na terceira vez eu tava brigado com a minha namorada. E aí eu viajei pra Miami pra passar uns dias, aí teve a ligação e eu pedi alto, achando que eles não iam. Quando eu voltei, minha secretária falou assim, ih, você se ferrou, porque eles aceitaram, já mandaram o contrato pra você assinar do cachê, tô direitinho. Falei, nossa. Mas eu falei, quer saber, eu vou mesmo porque eu tô brigado. Rapaz, você não acredita que minha mulher voltou comigo dois dias antes de eu entrar na dois dias antes. E aí, meu amigo, eu não tinha como falar pra ela, eu não conseguia. Ela não sabia? Não sabia, pô. Não ia terminar tudo de novo. E aí? Ela ligou a televisão no dia, tá lá. E aí, Paulo, não. Ele falou que tava viajando pra Florianópolis. Não, aí eu tive que falar, na hora que eu tava indo embarcando, eu ia embarcar às dez da manhã, falei às oito da manhã. Puta, Guielo, o bico. E aí, aquele clima, só falou assim, quero ver, vou te acompanhar. E aí, papai, né, papai foi com um flanque, ó. Tava aquele flanque. Não, mas aí, eu me arrependo mais de ter ido pro Corinthians, óbvio. É? Óbvio. Mas, Kiki, por quê? Cara, não é pelo fato de ter ido pro Corinthians, pelo amor de Deus, não me interpretei mal. Mas é pelo fato de que eu sempre fui um ídolo do Palmeiras, fiz uma escolha errada. Quem na vida não fez uma escolha errada? Pergunta pra ele se ele acha que seria melhor do mundo ou algo próximo, como ser um dos tops se tivesse jogado em algum time de ponta da Europa. Porque tem muita gente que acha que você poderia ter sido o melhor do mundo. Ou se é que não foi, né? Eu acho que eu poderia sim. Eu acho sim. No Vasco foi o teu melhor ano da tua vida? Não, eu joguei também muito bem em outros clubes. Não, melhor, melhor de todos. Acho que o melhor foi aquele título do brasileiro de 97. Cara, mas é engraçado como a globalização, ela muda os conceitos, ela mudou os conceitos. O Real Madrid veio aqui me comprar e eu não quis ir. Se vocês vão acreditar, não vão acreditar. Eu acredito, pô. Problema de vocês. Eu não quis ir porque eles me ofereceram um salário menor do que eu ganhava aqui, no Palmeiras, em 93. Ah, o Real Madrid é maior que o Palmeiras? Pra mim, não. Pra mim, não. Pra mim, o Palmeiras é maior que o Real Madrid. Só que lá eles têm algumas coisas que nós não temos aqui, tipo educação, responsabilidade fiscal. Eles têm algumas coisas no mecanismo europeu que fizeram com que eles se organizassem e tornassem o Real Madrid um time... É o maior do mundo. O maior time do mundo. Mas, voltando à pergunta... Você seria o melhor do mundo? Voltando à pergunta, eu tive a oportunidade, não quis ir. Depois fui aos 26 anos, arrebentei na Fiorentina. Todos, muitos times da Europa, Barcelona, Chelsea, Milan, Juventus, me queriam. E eu resolvi voltar. Burrice foi. Por que eu resolvi voltar? Porque eu ia ganhar a mesma coisa aqui, ia fazer minha independência financeira aqui e ia morar aqui, ó. Porque eu sempre gostei de jogar a minha pelada, tomar meu choppinho. Seus amigos. E a praia estar com os meus amigos. Foi burrice? Foi. Uma burrice grande. Mas não dá pra voltar o tempo. Eu não tenho uma... Pra rebobinar a fita, né? Pra voltar a fita, pra voltar lá atrás em 93, pra eu poder fazer diferente. É claro que eu teria feito diferente. Tá, mas botando na balança. Acabou tudo. Agora acabou a sua carreira. Beleza. Viveu intensamente, não deixou de fazer nada que você queria. Curtiu a sua vida. Mas isso teve um... Algum tipo de... Deu algum tipo de diferença até onde você podia ter chegado. Claro, e eu tenho consciência. Você vai aonde? Você vai... Faz tudo o que você fez ou dá uma segurada pra ver... Pra ir lá no... Eu dava uma segurada só da exposição. Mas eu faria tudo de novo. Eu faria a dobra. Se eu tivesse a tua... Eu faria o tribo. Pelo jeito que você der, você faria o tribo. Para! Então, isso aqui é o meu negócio. E daí? Pô... Pergunta pro Neto, se ele jogasse hoje, com o nível que tá o futebol, em qual clube ele estaria na Europa? É... Não no Barcelona. Do meu estilo, pra jogar como um segundo atacante, eu jogaria fácil no Real Madrid. Como você tem o Bale, que é um jogador de velocidade, e que joga na... E que ele é bom de bola. Me fudeu um dia, que eu falei, pô, tem que tirar o Bale, fez gol de bicicleta, lembra? Caralho! Eu falei, olha, tiraria o Bale. Não, vai entrar o Bale. Você viu que ele fez gol de bicicleta? Porra! Pô, os caras vieram na internet, vai arrebentar, mas tudo bem. Eu acho que o Real Madrid eu faria bem. Você é fã do Bale. É, eu... E isso, e o Benzema como centroavante, eu acho que eu jogaria legal. Quem foi o melhor jogador que você já viu jogar? Pô, já em frente ao Zitane, já jogou lá do Ronaldinho, já joguei contra o Messi. Mas o jogador mais perigoso, assim, que você não podia dar uma brecha, com certeza é o Romário. Qual o melhor jogador que ele já jogou junto e com quem ele gostaria de ter jogado e não jogou? Abraço dos Estados Unidos? No YouTube não tem, né? No YouTube vale... Então, você é bem-vindo. Então, é o melhor jogador que você já jogou junto e quem você gostaria de ter jogado? Cara, o melhor jogador que eu joguei... Você jogou com... Do Brasil, todos os picas, né? Sim, mas assim, quando essa pergunta acontece, eu nunca gosto de falar dos caras que eu joguei em seleção. Porque seleção é aquele momentinho ali, né? Eu joguei com todos, né? Todos. Os feras. E em clube, assim, o cara que mais me impressionou foi o Miller. Sério? Foi o Miller. Raciocínio, rápido. É, o cara que mais me impressionou foi o Miller. E um que eu gostaria de ter jogado... Ah, tem dois caras que, assim, eu joguei com eles, mas eu gostaria de ter jogado em clube, é o Ronaldo e o Romário. Ah, no clube, no dia-a-dia. No dia-a-dia, no dia-a-dia. Porque, assim, os dois, muito inteligentes de movimentação e para um meia, e os caras tinham velocidade e inteligência. Então, para um meia, é uma delícia jogar com esses caras, assim. Por isso que eu desfrutei tanto de jogar com o Miller. Você falou de três caras que realmente são muito inteligentes para jogar. Você jogou com um cara que não tinha, pô, esse pensamento tão rápido, assim, a respeito das coisas, que essa visão, né, te irritava um pouco, você como um gênio da bola, quando o cara não... você pensava uma coisa e o cara demorava para... isso te irritava, não? Sim. Alguns jogadores me irritavam, porque tu pensa uma jogada e ele não entende, você busca um... Porque, assim, você é um meia, você pode ter criatividade, pode ter visão, mas se o cara não te acompanha, um atacante, não adianta nada. Tá morto. Não adianta nada. Então, alguns me irritaram, não vou citar nomes aqui, mas se eles tiverem vindo, eles vão saber, porque eu já xinguei alguns. Aí você dava no meio. Não, dava porque, pô, ali você tá trabalhando e você, pô, quer ganhar e quando o cara não te entende, tu fica nervoso, porque tu quer o melhor para o time, mas nada que transceda para a vida, né, só ali no campo e morre ali. Edmundo, hoje tá todo mundo feliz. O rei, o príncipe e o bobo, saudações vascaínas, eu sou seu fã. Jura que ele é meu fã? Com essa pergunta? É. Essa foi uma das infelicidades minhas da vida, né, porque eu tava alguns meses sem receber no Vasco, brigado com o presidente, né, na verdade com o vice-presidente na época. E aí ele combinou com o Romário, se tivesse pênalti ele batia, mas o batedor de pênalti era eu. Aí saiu o pênalti, o Romário pegou a bola, eu fui pegar para bater, ele, não, vou bater, o presidente que mandou. E aí ele perdeu o pênalti. Na sequência do lance, eu fiz o gol. Aí quando eu saí, a imprensa toda veio em mim, o que houve, o episódio do pênalti? Eu falei, é, o rei que mandou o Romário bater. Usei essa expressão. Quando foram no Romário, ele falou, aí foram no Romário, Romário. É, o Edmundo falou que o rei que mandou você bater, ele falou, ah, então tá todo mundo feliz, o rei, o príncipe e o bobo. E aí o bobo seria eu. Mas, cara, de um modo geral eu prefiro ser o bobo. Entenda como quiser, em muitas coisas, em muitos momentos eu prefiro ser o bobo. Eu acho, você pegou, diretor? Eu acho que eu peguei uma parte aí. O clube que eu mais joguei na minha carreira desses clubes, sabe qual foi? O Vasco da Gama, joguei cinco anos no Vasco. Mó carinho para a torcida do Vasco, cara de instituição, nunca lhe respeitei isso. E muita gente gosta de levar para o lado negativo ruim e me botar contra a torcida do Vasco. Mas o torcedor do Vasco é um torcedor especial, apaixonado, tem o maior carinho por mim. O lance com o Dinamente foi o seguinte, eu estava há um ano e meio sem receber salário. Caralho! Eu deixei de receber para pagar salário dos outros, ó. E nessa parada, ele entra no Vichara, a gente está perdendo um jogo que eu não lembro qual foi o time. Ele entra, vocês estão de sacanagem, eu tirei a braçadeira de capitão, joguei no chão. Ele falou, por que você está fazendo isso? Eu falei, porque tu não cumpri nem tua parte. E aí que eu me segui, só que eu não posso falar isso para o presidente do clube, eu tenho essa consciência. Só que naquele ímpeto da minha juventude, quem me controlava? Eu falei, pô Roberto, tu não manda nem na tua casa, tu quer mandar no Vasco? Aí deu ruim. Pergunta para o Diabo, se quando ele vai jogar pelada contra o Edilson, se vê que você não joga muita pelada, né? Bem menos. Ele, se ele tem vontade de quebrar o Capetinha, por causa daquele chute na final do Paulista de 99. Tem gente que quer quebrar o Capetinha, mas não é por causa da... Deixa para lá. Ó, tem gente que quer quebrar, não tem gente que já quebrou ele dentro do Vichara, né? É. Mas deixa para lá mesmo. Ó, o primeiro, como é que o nome dele? É o Leandro Rodrigues. Leandro. Primeiro o Capetinha, eu encontrei com ele no outro dia, né? Você sabe disso, né? Que era uma coisa que ninguém sabe, que os caras se batiam, se xingavam. Às vezes na mesma noite. Morria, morria ali. Só não encontramos na mesma noite, porque eu tinha um pessoalzinho para pegar aquele dia. E que é a prioridade. É a prioridade, é o pessoalzinho, depois vem as amizades. Aí, não encontramos no outro dia, e ele é um cara assim, cara, querido, porque... Deixa eu te falar uma coisa. Não existiria o Diabo, o Paulo Nunes, se não tivesse Edilson Capetinha, Marcelinho Carioca, Dinei, Vampeta, Pincon. Pô, cara, era muito legal, cara. Muito legal. Eu falava daqui, eles respondiam dali, e levava você, e aquele morria ali dentro, mano. Sim. Tem algumas pessoas aqui que o pessoal pergunta muito. Uma delas é o Neymar. O que que acontece? Você e o Neymar. Para o Neymar ficar chateado comigo, e o pai dele ficar chateado comigo, é porque eu sou muito bom, cara. E é grande, né? É porque assim, um cara que tem tudo o que ele tem, um cara que pode fazer o que quiser. Joga o que joga. Fazer o que quiser é o que ele acha, não o que eu acho. A bola que ele joga, e ele se preocupar, que eu falei que ele é mimado, que ele tinha que tomar uma sentada na bunda, que o pai dele tinha que dar uma chegada nele para que ele pudesse se resolver, que ele teria que fazer uma, ficar 30 dias sozinho num retiro, só ele, ele, e ele se auto, sabe, se conhecer melhor. O que que eu sou, cara? Já a reflexão. É, tipo, todo mundo precisa fazer isso. É, bom, eu sou um Neymar, mas eu não posso votar a ser o Neymar do Santos, do Barcelona, de Mungi das Cruzes. Por que que eu tô tão assim? Por que que todo mundo só fala mal de mim? Por que que eu virei chacota mundial? Que isso no intuito dá um alerta nele. É, mas só que aí ele acha que a gente tá errado. Então se ele acha que a gente tá errado, eu quero que ele se foda, velho. Caguei. Tinha sido eleito o melhor jogador da minha posição no Campeonato Paulista de 2005. É, aí o Parreira me convoca que a despedida era do Romário. Eu acho que foi o Romário que me convocou, porque o Parreira não era muito fã meu, não. Mas não era fã do teu futebol ou do teu estilo? Eu acho que das coisinhas que eu fazia do lado de fora, entendeu? Ah, isso aí é verdade. E aí você emocionou também? Você falou, puta, minha seleção agora é nóis. Cantou o hino, caralho. Cantei o hino, caralho, tal. Joguei o primeiro tempo, aí o Parreira me tira no intervalo. Quando eu peguei o dinheirinho do bicho, eu já tava vendo o segundo tempo em casa. Cadê ele pra oração? Já tava em casa. Por isso que eu nunca mais fui. Já orou porque aí... É, por isso que eu nunca mais fui. Você não foi por causa disso. É. Eu peguei o Denílson, o Rivaldo, uma festa levando todos nós e falei, quem tá torcendo pra seleção ser campeão em 2018? Teve gente que... Teve gente que não levantou nenhuma. Mas... Meteu a mão no bolso aqui, ó. Sem egoísmo, se não ganhar, continua sendo nóis. Então, eu tô torcendo pra que ganhe. Você que chegou até aqui, que gostou também do Ale Oliveira, responde raiz barra especial, barra só os Vida Louca, já se inscreve no canal, já deixa o seu like, já compartilha, já faz o seu comentário, porque o Ale Oliveira responde especial, ele nasceu pra te servir, pra te dar prazer, pra te dar coisas gostosas desse mundo. Valeu pessoal, semana que vem tem mais.